É uma das marcas registradas da sarangue, um vestido no azul infinito do índigo natural, produzido da mesma forma há mil anos nas comunidades de artesãos do oeste da Índia. O desenho típico tem dois tons de azul e um tom de branco, e resulta da aplicação de uma mistura de terra e pedra calcária, que protege essas partes do tecido da imersão no índigo. Essa artesã, por exemplo, está aplicando a mistura sobre um tecido já atingido uma vez. Aqui é uma estampa geométrica simples. Quando o tecido tiver a segunda imersão no índigo, a parte com a aplicação vai ficar num azul médio e o resto num azul mais profundo. E uma parte branca da estampa que foi protegida antes da primeira imersão. Bom, o resultado é um encanto realmente apaixonante, e é para nós um privilégio poder trabalhar com esses tesouros vivos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Alle